Nós vamos ao quadro Me Arruma Que Eu Gosto. No Me Arruma Que Eu Gosto de hoje, você vai conhecer a história da Lucélia. Ela teve tristes perdas na família e depois disso não quis mais se arrumar. Acabou perdendo interesse, aquela coisa toda. Deixou os cuidados de lado. Ela mesma não se cuidava. Uma das filhas da Lucélia entrou em contato com a nossa produção e fez um pedido para que a nossa equipe conseguisse ajudar a recuperar a autoestima da mãe. Será que deu certo? Vamos acompanhar com a Camila Rodrigues. Desde que perdeu a mãe, o marido e uma tia, Lucélia deixou de lado a vaidade. A autoestima é uma palavra que saiu da lista de prioridades dela. Eu era uma pessoa feliz, né? Eu tinha minha família, aí depois perdeu, né? Tudo muda. Maquiagem ou qualquer item de beleza só de vez em quando. Eu uso batom, pó compacto, só. E com que frequência? De vez em quando. Só quando tem alguma coisa para fazer? Só quando eu saio, assim. Fazer as unhas era parte da rotina antes de perder o companheiro. Hoje, ela não se importa mais. Pensando em resgatar a autoestima da aposentada, uma de suas filhas procurou a equipe da Record TV Goiás para o quadro Me Arruma Que Eu Gosto. E Lucélia ganhou um dia inteiro de beleza no Salão Maicon Lucas Herr. Bom, a Lucélia já está aqui no Salão de Beleza para ter esse dia todo destinado a ela, passar por transformações da cabeça aos pés. Está feliz? Está ansiosa? Muito feliz. E aí ela me contou que quer deixar o cabelo assim, lisinho, né? E aí a Renata vai explicar para a gente um pouco qual a possibilidade também e de deixar mais prático, né? Porque hoje a gente, na correria do dia a dia, tem que ser algo mais fácil, mais prático, mas que mantenha a saúde do cabelo, né, Renata? Isso. Conversei com ela aqui, já fiz um diagnóstico. Nós vamos fazer o liso, porque o cabelo dela é cacheado. Vamos fazer um alisamento aqui, corrigir a cor, neutralizar esse tom laranja, deixar ele mais ruivo, fazer a raiz do cabelo, fazer uma reconstrução, que é um tratamento para reposseramida, aminoácido, queratina no cabelo, equilibrar o pH do cabelo. Vamos também fazer um corte, porque o corte dá uma moldura no rosto. Eu não posso só cortar seu cabelo, mas eu tenho que fazer uma moldura de acordo com seu rosto, tá bom? Vamos fazer unha, espada, os pés, maquiagem, vamos ter aquele dia da beleza hoje. Vai sair daqui transformada, outra mulher, autoestima um pouco mais elevada? Muito, muito. Vou sair daqui tranquila, feliz. A gente vai acompanhar toda essa transformação. Para começar, os cuidados são com as unhas, que há muitos anos não viam uma cor. Hoje, além de esmalte, elas vão receber fibra de vidro, sobrancelha, espada, os pés, cabelo, maquiagem, uma transformação completa por fora, para deixar o coração mais feliz por dentro. Algumas horas depois, Lucélia é uma nova mulher. Gostei muito, muito obrigada, obrigada por tudo. Agradeço vocês, agradeço todo mundo, o Balanço Geral, agradeço todos. Fiquei muito feliz. Nós fizemos uma correção de cor, porque a raiz estava mais clara do que as pontas. Fizemos uma correção de cor, fizemos um tratamento, um alisamento para ficar mais fácil no dia a dia e um corte também para ajudar na moldura do rosto, que o cabelo dela estava totalmente sem corte. Lucélia, que chegou assim, vai para casa transbordando beleza e felicidade. Estou se sentindo poderosa, estou se sentindo bem melhor. Estou se sentindo bem melhor.